Daí, Jorge, cantado e acompanhado ao violão pelo maio, pra cá atrás do Rio de Janeiro. Ei, vou sem galva e vaporosa, não me vanei o que abismava, tô sobre a rede preguiçosa, não teu amante desistava, o seu olhar era um pedido, eram seus olhos fulgorosos, na minha estrada de martilho, os filhais faróis tontos. Ei, vou sem galva e vaporosa, não me vanei o que abismava, tô sobre a rede preguiçosa, não teu amante desistava, o seu olhar era um pedido, eram seus olhos fulgorosos, na minha estrada de martilho, os filhais faróis tontos. Esmai, ó bela, em que se adora, esmai, arcanjo em seu cantor, que ele em todos estrenos dora, por seu amor, em flora, beijo latrada a flor. Tendo seu peito tão sensível, reinando em ti plena bondade, dá-lhe um beijo bem visível, com caridade, dá-lhe um encial de idade. Três calaflores, brancos, perfume, mais teu aroma e mais sobrilhe, das estrelas de esprezo lume, teus olhos mais fulgor esprilhe, da noite a negridão encanta, passe nem mata e arrebata, mas como teu cabelo é santo, prazer não tenha quem não tem tomada. A natureza, eu te adereço, no brilho em canto que ninguém pegou, em te que linda, são tantos santos, os predicados que a ninguém se achou. És um complexo, deformosora, tanta cantora, só a ti é dado, todos os matas de tortura, pois a minha alma foi por ti cansada. És um complexo, deformosora, tanta cantora, só a ti é dado, tesouros e matas de tortura, pois a minha alma foi por ti cansada. Envolta em casa e vacorosa, tu continuas me ligando, no teu amante me caí roda, os teus prelúdios escutendo, porém a tarde, pouco a pouco, vai fenecendo a noite vem, eu me despeço a Deus ou louco, eu só te amo e amar ninguém.